Olá pessoal, eu sou o Marquinhos, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, eu passando sufoco aí no Mock, eu cheguei pra te ajudar. Eu faço isso no Genshin, né? Todo o abismo novo, todo o que lá é o Memória do Caos, toda vez que reseta o abismo lá no Genshin, eu faço um vídeo explicando pra vocês como eu passar, e cá estou no Star Rail pra fazer isso pra vocês também. Então, eu vou fazer dos dois pisos, do piso 11 e do piso 12, entretanto, chat, a questão aqui não é passar o Memória do Caos neste vídeo, porque depende muito de RNG. A questão é mostrar pra vocês como eu passei, e aí você vai pegar as dicas e vai fazer a tua composição, até porque provavelmente você não vai ter os mesmos personagens que eu tenho, e eu não vou ter os personagens que você tem, e aí não comba. No Genshin dá pra fazer isso porque eu faço só com 4 estrelas do abismo e com armas 4 estrelas, então, na teoria, é pra todo jogador de longo prazo ter esses personagens, né? Aqui o jogo é muito novo, então não vai dar pra fazer isso, tá? Então, piso 11, eu fiz de quê? Sili, Brônia, o Shuan e a Loba Prateada, enquanto na parte de baixo fiz com a Jinglio, Pela, Tingyun e o Gepard. Coisa importante aqui, os meus bonecos estão full cagados, então, se eu conseguir passar essa desgrama, você também consegue, tá? Acredito no seu potencial. Ah, Marquinha, mas seus bonecos estão ruins? Cara, eles estão com a build equilibrada, mas isso é tudo Frank Stein, ó. Olha os artefatos, ó. Frank Stein, ó, uma peça de cada. Aí você vai ver a Fuxuan, ó, uma peça de cada. Aqui, aqui tá até certinho. Mas ó o meio aqui, o meio também tá uma peça de cada, tá vendo? Então, meus bonecos, eles estão todos Frank Stein, ó. Olha lá, Frank Stein total, uma peça de cada. A Silly tá redondinha, porque é DPS, DPS não tem jeito. Pelo menos seu DPS tem que tá redondinho, tá? Então, os meus dois DPS que eu tô usando nessa gameplay aqui, eles estão bem buildados. A Silly tá 8379 com o cone dela e a Jinglio com o cone aqui de... É de algum objetivo aí do jogo que é free to play. Tá 36, 235 com os cones certinhos aqui, ó. Os rastros upados. A Silly... Ah, tá, aqui é a Jinglio, tá? Ó, a Jinglio não tem constelações, tá? O padinho aqui. A Silly tem a C1. Mas a C1, pra mim, nem faz diferença, porque ela tem 83 de taxa. E a C1, a única coisa que faz é aumentar a taxa. Então, pra mim, tanto fácil, porque ela já tem muito, tá? Então, nem vai ser tão relevante aqui. Bom, então, meus bonecos estão todos cagados. A questão aqui é mostrar a estratégia do rolê pra vocês. Piso 11, eu já vou começar aqui na prática pra vocês, porque aqui tem um RNG da loba prateada. E o RNG da loba prateada é uma porcaria. Gente, acredite, o bonequinha sem futuro, tá? Porque ela erra muito o controle de grupo dela. Não é, na verdade, um controle de grupo, né? É uma fraqueza. Ela implanta uma fraqueza nos inimigos, tá? Mas, se você tiver a composição da Kafka aí, seja até melhor do que usar o monoquanto que eu estou utilizando, tá? Aqui, o desafio é colocar o elemento, a fraqueza de quanto no mob. Se eu vou tentar colocar e ela faz essa cagada aqui, que ela faz com muita frequência, inclusive, O correto é eu já resetar, porque ela não colocou a fraqueza que eu quero e isso vai atrasar muito a gameplay. Essa primeira parte, pra essas comps que eu estou utilizando, você precisa fazerem no máximo 5 turnos, 5 rodadas, essa parte de cima. Se demorar mais que isso, pode resetar, porque a parte de baixo é mais difícil. Eu, pelo menos, achei, né? Tem o hit kill lá do servo, então eu acho a parte de baixo mais difícil, ó. Aqui, ela vai ficar nessa patifaria aqui de ficar não colocando o quanto no inimigo, mas eu vou continuar aqui e vou puxar ela com a brônia pra ver se ela implanta. Mas, numa gameplay real, eu teria já resetado, tá? Eu não faço... Quando ela, nessa primeira parte, não coloca a fraqueza, eu já reseto imediato, porque eu já vou perder muitos turnos aqui e vai complicar minha gameplay, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero mostrar o dano explosivo desta composição aqui e vocês vão ver que com uma rotação, você derruba um boss desse, tá? Então, você pode ver ali que ela está quase com a vida completa e eu vou derrubar ela agora nessa rotação. Então, pega a visão, ó. Vou dar um ataque básico ali com a Fuchuan, ó. Ela se curou. Ó lá, dei um ataque básico com a Silly. Ou, é... Não era pra pegar lentidão, eu queria que ela pegasse a redução de death, mas beleza. Ó, e agora vem o combo explosivo, ó. Eu venho com a... Com a loba prateada. Ó lá. Coloco ali o... A redução de death. Venho com a Brônia. Ulto. Aí, agora eu vou puxar a Silly. Ó lá. Puxo a Silly e já chego ultando. Ó a pancada que ela vai dar, ó. Ela gritou, né? Gritou. 185k. Puso uma perícia. Acabou já o boss. Então, basicamente, este aqui é o potencial dessa composição, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Deixar essa personagem viva pra eu pegar o segundo turno com a Silly. Entende? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou renovar aqui a nossa... A nossa fuxuan. E já vou tentar colocar a fraqueza nesse inimigo aqui. O que, por sinal, pode dar muito ruim. Aí entra aquela história que eu falei pra vocês do RNG. Às vezes o RNG não colabora. E aí não tem o que fazer, chat. É resetar e tentar fazer de novo, tá? Mas vocês viram aqui que em uma rotação real eu consigo derrubar os monstros daqui, tá? Eu vou... Ó lá. Ela conseguiu. Vamos tentar colocar aqui a fraqueza. E se não der certo, eu vou cortar o vídeo. E já vou pra... Ó, colocou. Beleza? Aí colocou. Eu vou dar um ataque básico agora. E aqui, ó. Eu já vou fazer aquele combo maravilhoso, ó. Utilizo a ult dela. Fale. Ó. Puxo. Aqui não vai dar pra usar a ult da Bronya antes, então eu uso depois mesmo. E já venho com a Silly rebentando tudo. Ó lá. Não encheu a ult dela, né? Isso foi uma pena. Mas ok. Agora vamos esperar a loba prateada. Será que seria legal ter a loba prateada dessa lentidão nele, né? Mas ela não vai... Ela vai colocar ataque agora. Lentidão. É. Não deu certo. Mas deu pra ver ali que deu bastante dano, né? E aí você consegue fazer dessa forma. Aí agora nós vamos pra... Aqui já... Não derrubou. Tem que ir derrubar. Beleza. Foi pra segunda metade. Você vai focar aqui na minazinha que fica dando stun, tá? Ela é a mais chata daqui. E aí... Fui stunado, né? Não era bem isso, não. Pera aí, rapidinho. Bom, vamos lá. Aqui nem precisava, ó. Vamos ver se ela vai colocar o... A fraqueza. Colocou. E aí a gente vai fazer aquele combo, ó. Renova aqui. Aqui nem adianta puxar a Silly, né? Vou só dar um ataque básico, porque ela já ia sair mesmo do controle. E aí você consegue derrubar ela com facilidade, ó. Pera aí, ó. Tem um ataque básico ali, ó. Vamos tentar quebrar a fraqueza dela agora. Ó lá, pega a... Pega a visão. Dei bastante dano ali. Aí aqui dá pra dar um... É, um ataque básico. Puxo aqui a Silly. Já ulto, porque ela vai ter ult agora. E aí aqui eu posso ir de duas formas. Eu posso ir já ultando ou utilizando a perícia. Se eu usar a perícia... Deixa eu ver. Também não tira a fraqueza, né? Então vamos de ult mesmo. Ult. Deu quanto de dano? Ó, 180 AK. Agora, caixão pro boss, tá? Então não tem muito segredo não. É só... Aqui o segredo dessa compra é mais a... A doida lá não ficar trolando, né? Não ficar colocando o status anormal, né? Ó, tipo agora, ó. Ela vai colocar... Colocou certo. Certo. Ela colocou certo, chat. Meu, eu tô surpreso. Essa filha de Han nunca coloca o certo, velho. Será que eu já vou tentar quebrar a defesa dele aqui? É, eu posso... É. Aí, ó. Agora vamos lá. Uma pancada. Deixa eu ver. É. Vamos lá. E a pancada... Fale. E acho que ele já vai de F agora. Não, não foi, mas tá bom. Aí a Cili voltou. Aqui, como não vai ter outro boss depois desse, eu posso ficar gastando ult que nem um tonto, entendeu? Puxa. Bora. Ai, caramba. Foi errado. Ah, mas tá bom. Deu certo. Foi errado. Eu achei que tava no foco ali no Gepard, mas beleza. Deu certo. Bom, aqui tem um combo explosivo 2 aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é o combo com a... Com a Tingle, né? Então, ó. Utilizo a Tingle duas vezes. Gepard uma vez. Tingle uma vez. Vem pra pé ali e dá ali. Tá? Aqui tem o... O leão, né? O leão é chatão porque ele fica que nem um tonto pulando em você, né? Então, o que que eu faço? Nesse começo aqui de rodada, eu ulto pra Dingle. Ela vai encher a ult. Ó lá. Encheu a ult. E já buffo ela. Ou seja, eu já enchei quase metade da ult da Tingle com esse combo. Utilizo isso aqui. Ó, já venho aqui com a... Com a pela. Diminuo a defesa deles. E agora nós vamos pro arrebento, tá? Aqui como é que eu faço? Já que eu bati nele, normalmente eu começo pelo leão. Mas dá pra bater nele também. Bate nele. Ela vai se transformar. Já usa a ultimate, ó. Vai dar mais dano. É um leão ele, não é? É tipo um leão. Acho que é um leão. É um gorila? Um gorila? É um gorila, não é? Eu acho que é um gorila, né? Com a mãozinha pra frente assim. Acho que é um gorila, velho. Por que que eu falei que é um leão? Acho que por conta do... Parece uma juba, mas enfim. Vamos lá. Ó. Esse aqui é o combinho do primeiro turno. Tá vendo? Ó, ele focou ali o Gepard. Tá safe. Aqui, ó. Vou dar um ataque básico. Ó, ele vai pular no Gepard. Pulou no Gepard. Tá safe, tá? Aqui eu poderia já ir diminuindo a defesa dele, né? Inclusive, eu acho que eu já vou conseguir quebrar a defesa dele agora, ó. Ele vai puxar os robozinhos. Eu já dei bastante dano dele. O dano da Jingle bate nos adjacentes, né? Ó, agora eu vou nele, ó. Bati um pouco ali. Aqui eu venho com o Gepard e puxo o escudo pra não levar dano do time, ó. Do time do inimigo. Tá vendo? Pronto. Tô safe aqui. Não vai derrubar ninguém. Ó. Aqui eu posso só bufar aqui, ó. Ela. E, ó. Quase deu. Tá vendo? Quase deu. Eu acho... Eu não sei agora se eu vou nele. Tá correto? É, vamos tentar derrubar logo ele. Ó. Venho aqui já, na maciota. Ó. Aí já venho com a Tingle. Buffo a Jingle. Tá com o ult de novo. Já vou dar o ult de novo, ó. Pra tentar encaixar o máximo de dano possível lá no... No gorila, ó. Ó lá. Viu? O dano que deu? Sensacional, né? Aqui, basicamente, eu já posso parar de focar ele, porque ele vai morrer de tabela e focar o... O robô. Ó lá. Ó lá. Ele já foi de tabela, tá vendo? Aí aqui, não precisa. Já tá bufado. Ó. Aqui eu vou levar um pouco de dano. Eu não queria levar esse dano, mas como eu tenho bastante ponto de perícia... Já com o Gepard pra tentar encher o ult dele, ó. Finalizamos essa parte, tá vendo? Agora, é a parte que você tem que tomar cuidado. Porque aqui, pra você levar o... Pra você levar a ult dele na custa, é um, dois. E se você levar a ult dele, eu vou falar pra vocês que é muito dano, velho. Esse boss bate demais. E aí você precisa ficar atento. Ó, já vou puxar o ult de novo. Aí você precisa ficar atento quando ele coloca, tipo, uma árvore que tem um fruto. E se eu não me engano, ele explode sempre que ele tá com essa árvore com fruto. Se não... Pra não estiverem enganados. Vamos lá bater aqui. Ó lá, controlou meu Gepard. Aqui eu posso ir batendo aqui pra já encher o ult dela. Que é o tempo de eu encher o ult da Jingle naturalmente, ó. Vamos lá. Já vou bater aqui, encher. E o Gepard, nesse contexto aqui, ele tem que ser buildado do jeito que eu falei. É velocidade, taxa de regeneração na ult, no cordão de ligação. Ó, aqui o que eu já posso fazer, ó. Ó lá. Eu posso já usar a ult da Jingle aqui? Posso. Mas pra mim não vale a pena, porque já enchei, entendeu? Então eu prefiro segurar a ult, ó. Porque ela já vai ultar agora, ó. Ó lá. Agora sim, eu uso a ult dela. Vou engajar muito dano. Já venho com a Jingle na sequência, ó. E já encho metade da ult dela, ó. Tá vendo? A sacada do porquê a Jingle nessa comp. Na verdade é porque eu não tenho opção mesmo. Aí eu improvisei com ela. Mas dá pra usar legal, ó. E aqui, ó. Já foi a primeira vida do boss. E basicamente estamos com a parada cheia aqui, quase, né? Dá um pouquinho aqui, eu já encho. Aí aqui, ó. Esse fruto aqui que é o capiroto, tá? Então fica ligado, porque você tem que derrubar esse fruto aqui, senão o boss explode, tá? Mas eu não vou precisar me preocupar com o fruto se eu conseguir explodir esse boss rápido, né? Entendeu? Vamos lá? Então, eu tô com a ult cheia aqui do Gepard. Eu vou agir com alguns personagens aqui antes. Deixa eu ver. Aqui eu posso dar um tapa básico. Aí o que eu vou fazer, ó. Vou usar a habilidade elemental dela e já puxar o Gepard. E aí, ó. Se ele agir agora pra me bater, eu tô protegido. Venho com a pela. Vou dar ali o Dahlia ali nela. Ó lá. Utilizei a ult, diminui a defesa. E aqui o legal era eu já derrubar essa árvore ali. Mas eu não tenho tanto turno, né? Então, eu vou tentar arrebentar coelho o mais rápido possível, ó. Quase 50% da vida. Ultimate na fuça. Ó. Ele. Ó. É isso. É isso, chat. Passamos, né? Passamos, família. Ah. Que isso, pô. Eu poderia já tentar quebrar a defesa dele, porque eu acho que eu consigo, ó. Vamos lá. Tá quase, ó. Eita. Sai. Sai. Sai coisa ruim. E agora, abraço. Aí, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Mesmo com aquela porcaria daquela... Pedida. Da loba prateada me trollando. Ué, cadê o dano? Bem, cadê o dano? Hum. Pera. Enche a ult, enche a ult, enche a ult. Ué. Cadê o dano? Não, que isso. Ah, agora vai, pô. Que isso, pô. Que isso. Contei a vitória. Ah, que isso, pô. Tá de sacanagem. Não, aí não, pô. Ó. Fiz aí com todos os... Todos os requisitos, tá? Vou fazer um vídeo do piso 12 pra vocês, que eu fiz também. Ah, não. Pera. Segredo. Não vou mostrar a compa que eu fiz. Fica pro próximo vídeo. Mas espero ter ajudado vocês aí, né? No piso 11. Coisa importante. Não buildou a pela? Build a pela. E eu vou mostrar rapidamente aqui as builds pra vocês verem que os bonecos estão tudo Frankenstein mesmo. Ó lá. Aqui, Frankenstein. Velocidade 154. Velocidade é muito importante. Cone de luz da parada. E ela tem dois Eidolons, tá? Por isso que eu insisto em usar ela com a Cilly, porque aumenta muito o potencial da Cilly. Perdi 2,50. Graças a Deus foi pra... Pra... Pra Brônia, tá? Fuxua. Não tem nada. Tá usando o cone 4 estrelas. Tá lendo os rastros assim. Relíquias, Frankenstein também, tá? Tudo Frankenstein. É... Gepard. Pra quem fala que o Gepard é ruim. Gepard não é ruim, não. É só saber buildar ele, ó. Cone da Herta. Ó lá. Cone da Herta. Rastros mais ou menos upados. Vou terminar de upar ele. Relíquias, ó. É Cavaleira do Palácio da Pureza com o Belo Boga. Tá? O segredo do Gepard. Suporte. Pra você rodar ele no universo simulado, no abismo que seja. Velocidade na bota e cordão de ligação de taxa de regeneração de energia. Se ele não tiver com a bota de velocidade, se ele não tiver com taxa de regeneração de energia no cordão de ligação, esse boneco não ulta. E aí você vai ficar sem escudo, vai morrer, tá? Então, taxa de regeneração aqui, velocidade aqui. O resto, coloca def, def e é isso aí. Vai pras cabeças, tá bom? Eidolonza ele também não tem. Lobá Prateada. Tá com o cone dela free to play, que veio no evento, tá? Rastros, tá mais ou menos upado. Relíquias, Frankenstein também. Uma peça de cada. E vamos que vamos. Não tem constelações aqui, né? A Cile tá cabulosa, tá? A Cile, ela tem a C1? Tem. Mas o que a C1 faz? Ao causar danar um inimigo com 80% ou menos de PV, a chance crítica aumenta em 15%. Mas pra mim, tanto faz esse cone. Essa constelação. Porque eu já tenho 83% de taxa. Então, não tá influenciando lá tanto, né? Já tá ficando over, tá ficando com 100% de taxa aqui, né? Que não é ruim, inclusive. O cone dela é muito importante pegar, mas dá pra usar o do universo simulado. Que é bom também, ó. Bem upadinha. Relíquias. Os meus DPS estão bem buildados. Que no caso é a Cile e a Dinglio, tá? Arena Rutilante com o Gênio das Estrelas. Ah, Marquinhos, por que você tá usando a Arena Rutilante? Porque eu vejo que ela usa mais o ataque básico e a perícia do que a Ultimate. Então, eu prefiro potencializar a perícia e o ataque básico do que a Ultimate que eu uso só de vez em quando, tá? Que já vai dar um grande dano. Eidolons tem o primeiro, que eu mostrei pra vocês. Tá 83, 179. A Dinglio. Tá usando o cone free to play, lá do Hertha. Tá? Que é o... Na queda de um Aion. É... Tá bem upadinha. Relíquias. Ó. Tá usando o Caçador do Acial com Arena Rutilante. Ah, Marquinhos, por que você não usa esse set aqui da Cile? Porque eu não tenho um tão bom quanto esse... Esse conjunto aqui tá maravilhoso, ó. Taxa, dano, taxa, dano. Dano e taxa e velocidade. Aí aqui, bônus de dano gelo e ataque aqui, tá? A Cile, vou mostrar rapidamente aqui pra vocês a mesma coisa, tá? Dano crítico, ataque, quântico e ataque. Beleza? É... Quem mais que eu usei ali na gameplay? A Pela. A Pela tá Frankenstein também, mas o correto seria Full Hackerspace, mas eu não tenho. Aí vai no Frankenstein aqui, uma peça de cabo. É... Taxa de acerto, velocidade, regeneração, tá? Coisa importante, velocidade dela, 146. Se atentem aí as velocidades. A Tim, 154. O Cone do Pato de Batalha, mas daria pra usar num 4 estrelas aí. O Padinha, Relíquia, Frankenstein também. O correto seria o Full Attack lá, né? Mas tá bom, dá pra rodar assim também. Tá? Tá C6, aquela tá C6. É, aquela também tá C6, tá? Faltou mais alguém eu mostrar? Acho que não, né? Mostrei todo mundo? Acho que eu mostrei, né? Ah, Fuxuan. Fuxuan, eu mostrei? Mostrei, acho que eu mostrei. Tá? É isso, é assim que tá a minha conta. É, então, se eu passei com os bonecos tudo cagado, exceto os DPS, né? Os DPS estão bem buildados. Você também consegue passar. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. É, a Brônia tá de Pena Cone? Boa pergunta. Eu não sei. A galera da live que tá perguntando. Não. Tá de Quilha Quebrada. Quilha Quebrada. E ó, bônus de dano gelo. Não tem nada a ver com a build dela. Mas eu... Só pra completar o set, né? E eu nem sei se ela tá com 30% de resistência pra pegar o Pena Cone, ó. Nem tá pegando bônus, tá? Nem tá pegando bônus. O boneco tá tudo Frankenstein. Tá bom? Tudo Frankenstein. Beleza? Então, gostou? Deixa o like, compartilha e inscreva-se no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou fazer o piso 12 pra vocês. Então, tá com um pouco de dúvidas aí no conteúdo do Star Rail? Segue aí, porque além dos guias eu vou começar a trazer esses vídeos mais de gameplay. Tá bom? Espero que vocês gostem. Tamo junto e até a próxima. Valeu!